Estou treinando agora a questão da socialização, da sensibilização das caças em relação aos animais. Vou fazer a movimentação da égua de longe. Os animais já deu umas pequenas correções, já está entendendo o processo anterior que a gente vem plantando. E aí eu vou movimentar agora só os movimentados, eles estão instáveis. Logicamente eu não posso fazer solto ainda esses animais. Olha! Olha! O que é isso? O que é isso? O que é isso?